Ontem, a Agência Nacional de Telecomunicações suspendeu a comercialização de chips e moldens 3G de três empresas de telefonia celular. De acordo com a Anatel, além dessas três operadoras, as demais que não tiverem serviços suspensos terão que apresentar um plano de investimento em melhoria da qualidade dos serviços de rede e do atendimento do call center para os próximos dois anos.